Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês um super lançamento. É o sistema Perfil Sertanejo de Marketing Direto. Se você, assim como eu, gosta de uma boa música sertaneja, com aquele arranjo bem bonito, bem gostoso de ouvir, então você vai adorar o sistema Perfil Sertanejo. Acesse o link abaixo e convide também seus amigos, companheiros, colegas, a esposa, o marido, o namorado. Acesse o link, faça seu cadastro e a gente se encontra lá.